Fala pessoal, me perguntaram, sempre as pessoas perguntam no aplicativo, e lembrando que não consigo responder a todos porque as pessoas mandam mensagem para mim no whatsapp, ligam para mim, mandam mensagem no aplicativo que é do youtuber, então é muita gente, não tem como eu responder a todos, não tem como fazer, atender ligações não, não tem como não pessoal, certo? É muita gente, não tem minhas correrias ainda, tem um diadinho, tem um serviço, não tem como eu responder, tá ok? Às vezes eu respondo um, respondo outro, mas quando tem tempo, quando não tem, não posso fazer nada, tá ok? Mas voltando para o assunto, se o óleo do motor no painel estiver piscando, piscando a luzinha, ou o ponteiro da pressão do óleo caiu, o que você deve fazer? Ok? O que você deve fazer? Por que isso está acontecendo? Ok? Se é por causa de óleo do motor, ou válvulas, e outras coisas. Então pessoal, vocês estão vendo aqui, isso aqui é um caminhão voo que se vale. Aqui tem uma luzinha vermelha, como vocês estão vendo, claro, e tem uma chaleirazinha ali, que é a pressão, que é óleo do motor. Aqui é o ponteiro, esse ponteiro, ele indica a pressão do óleo, ele mostra que o motor está com pressão, no caso. Aqui tem um vermelho, o ponteiro 1, 2, 3, 4, pronto, ele mostra a pressão do óleo do motor. No caso, ele mostra a pressão da bomba de óleo, né? Essa luzinha aqui só acende, se por acaso der algum problema no sensor, né? Um sensorzinho que lê a pressão do óleo do motor, isso é para qualquer caminhão voo, sobre a luz do óleo, né? Porque quando acende a luz do óleo, nem sempre é problema no motor, nem sempre. Se o seu for desse jeito aqui, tem a luz e tem o ponteiro. Se o seu for somente, for igual a esse dois aqui, pronto, tem os dois. Se a luz do óleo começar a piscar, muito, mas o ponteiro está marcando a pressão, significa que não é a pressão do óleo do motor. Não é o motor que está com bronca, não, com problema, não. Pode ser, às vezes, o painel, pode ser, às vezes, o fio do aterramento do painel, pode ser um problema no sensor, pode dar falha no sensor. Né, que o sensor, tem sensores, claro, né, em todos, né, de motores eletrônicos, principalmente, que ele mede a pressão do óleo e a temperatura do óleo. Então, nesse momento aqui, se o seu caminhão tivesse somente a luz no painel, acendendo, só tem a luz, só, não tem ponteiro, não, só tem a luz. E a luz começou a piscar muito, sim, é problema, sim, ou não tem óleo, né, se começar a piscar, né, ou se ficar acesa direto. O que acontece? Pode ser, sim, bronca na pressão do óleo do motor, o motor deve estar sem óleo, ou deu problema em alguma mangueira e está jogando óleo para fora. De todo jeito, deve ficar sem óleo, claro, né. Pode ser problema na bomba de óleo, a válvula de alívio dela deve ter travado, aberta, e o óleo está passando por ela e caindo direto no cárter. Entendeu? Agora, você pode falar, mas o meu é ponteiro, ponteiro, e a pressão do meu está caindo direto, está caindo, olha, se está caindo, ou está demorando a luz do óleo apagar, sabe o que pode ser? Pronto, digamos aqui, a luz do óleo está demorando apagar, você ligou o caminhão, né, ligou o caminhão, lembrando, se for com dois ponteiros, tem que ficar de olho nisso aí. Funcionou o caminhão, a luz do óleo demora muito apagar, mas o ponteiro está subindo, então tem que examinar o mesmo processo que eu falei, a fiação ou o sensor, ok? Se o ponteiro estiver subindo normal, você já vê que a pressão do óleo está normal, só olhar as instalações. Se por acaso ficar o ponteiro, né, embaixo, e a pressão, e a luz do óleo acesa, mostra que está demorando muito para apagar a luz, digamos que demora uns 3 segundos, 5 segundos, né, aí depois vai e apaga, ou 10 segundos também pode ser, a luz do óleo depois apaga, o ponteiro começa a subir, isso pode ser, sabe o que? Pode ser lá no reservatório, lá onde pega o filtro lubrificante, é porque isso aí tudo depende, depende dos caminhões, mas o caminhão mesmo, o motor man, ele tem uma válvula dentro do copo do óleo do motor, essa válvula, ela segura, ela mantém, quando você desliga o caminhão, a válvula, ela faz esse óleo do motor continuar, ficar aquele reservatório ali cheio de óleo de motor, essa válvula tem a função disso, de manter o óleo dentro do copo, quando a válvula está com defeito, esse óleo ele volta para o cárter, por isso que muitas vezes, se eu digo isso para qualquer caminhão, você vai examinar dentro do copo, ou examina, ou examina no suporte, né, onde está o filtro lubrificante, se tem alguma válvula lá, algum bujão, alguma coisa lá, né, tem que examinar isso aí, que às vezes pode ser somente a pressão, ou a válvula está com desgaste, e o óleo do motor, ele cai tudo para o cárter, quando você desliga o caminhão, e ligou o caminhão, você, se tiver com defeito de essa válvula, o óleo vai descer todo para o cárter, por isso que quando você funcionar, vai demorar apagar a luz, e vai demorar o ponteiro subir, isso pode acontecer também às vezes, porque o óleo está muito velho, né, o óleo muito velho, ele fica mais fino, ele perde a viscosidade, pode ser também problema no motor, né, as peças do motor já estão com muito desgaste, dependendo da quilometrada que você já rodou, beleza pessoal, eu não sei se ajudei vocês aí, ajudei, deixe um like, então tchau!